Eu chamo-me Filomena Marques Moraes Grilo, que podia ser Portugal, porque o nome do meu pai e da família é Portugal, mas eu assino-me sempre com o Grilo, que tem muita honra, não uso o nome do meu marido. E tenho 81 anos, caminho de 82, nasci em Gouveia em 1935, 24 de outubro de 1935, Gouveia distrito da 4ª. E vim para Lisboa, portanto para aqui, com 2 anos de idade, por motivos do meu pai ir trabalhar para Lisboa, e a minha mãe, não é? O que é que fazia o seu pai? O meu pai era serralheiro mecânico de automóveis. Em Gouveia? Não, não. Lá era trabalhar como eletricista, porque naquele tempo os automóveis não eram poucos, não é? Mas a ideia dele era toda a parte de automóveis, então quando veio para Lisboa, começou a aperfeiçoar-se, e foi a donde trabalhou, trabalhou na Ford, trabalhou em vários sitos. A minha mãe foi empregada na fábrica do Sr. Grandela, que era aqui, ao fundo da rua, ali num espaço grande onde hoje é a Rua Félix Coveia. É claro, a minha mãe, é claro, trabalhou ali poucos anos, porque morreu muito nova, 34 anos. Eu é que fiquei sempre aqui, e aqui casei, e aqui tive o meu filho, e aqui tudo, e aqui estou. Mas veio, os seus pais vieram, a sua mãe veio também de Gouveia? Veio, veio. E vieram os dois, conheceram-se lá, casaram-se lá? Sim, 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 as famílias eram lá, casaram-se lá, e vieram. E só depois é que vieram para Lisboa, e depois é que vieram para Lisboa. E depois é que vieram para Lisboa. A sua mãe, só nessa altura, começou a trabalhar aqui em Lisboa. O meu pai, primeiro veio para Lisboa, veio o meu pai, porque um irmão que tinha em Coimbra, arranjou-lhe emprego para aqui, e depois então é que o meu pai organizou cá a vida, e mandou vir a minha mãe. E inicialmente, sabe onde é que o seu pai vivia, em Lisboa? Inicialmente, havia, porque ele quando veio, não veio logo para a mecânica, e claro que tinha que entrar por qualquer lado, não é? E como esse meu tio tinha conhecimento aqui na fábrica do Grandela, arranjou-lhe através da fábrica do Grandela, para ele vir para a serralharia civil, que já era serralharia, não é? E então, eles tinham uma casa onde ficavam aqui, dentro daquele espaço onde era a fábrica. O nome até era, eu acho que era feio, mas naquele tempo, eram os nomes que davam. Chamavam a Casa da Malta. A Casa da Malta. Porque, hoje, a Malta é tudo junto, não é? Ali também, pois, eram todos os que vinham, por exemplo, dois, três, quatro homens, que vinham, mas que eram casados, tinham as suas mulheres e as suas filhas, mas que vinham para Lisboa para começar uma nova vida, não tinham casa, e ficavam ali, partiam, partilhavam a vida. Mas o meu pai esteve lá há pouco tempo, esteve lá há pouco tempo, não chegou há um ano. Não chegou há um ano. E pronto, e ali ficou. E depois arranjou logo uma casinha muito modesta, aqui numa quinta, perto daqui, ali ao pé de onde é o Ferro de Engomar. E pronto, mandou vir logo a minha mãe. Portanto, ele teve pouco tempo aí. E depois começou logo, então, a abrir os olhos, ainda esteve na cervejeira da Dia Civil um tempo, mas a abrir os olhos para ir para a mecânica, e foi para onde ele exerceu sempre. Não, no Grandela. No Grandela foi a cervejeira civil. Não, no Ciro, depois assim que teve a oportunidade. A mecânica, não. Foi logo para passar o ponto. E onde é que o seu pai aprendeu o ofício? Olha, o meu pai, quer dizer, sabe que há certas coisas que já nascem com as pessoas. Ele aprendeu, não teve nenhuma escola, não é? Mas foi desmanchando aqui, desmanchando ali, arranjando a coar, chamavam, não era jeitoso, porque, ah, o senhor Portugal é muito jeitoso, capaz de dar um jeito aqui neste carro, veja lá e tal. Eu, umas vezes não sabia, outras vezes sabia, mas acabava por lá arranjar a coisa, dar o jeito. Eu, na casa do meu avô e na casa da família do meu pai, sempre vi eletricidade, porque o meu, ainda vi lá agora. E lá está. A casa da família do meu pai, tanto os tios, como aquilo, era tudo assim, género senhorial. Eram aqueles falacetes que tinham um capela lá dentro. Lembra-se do salário do seu pai? Era suficiente para ele alugar essa casa? A casa era muito modesta. E a renda era muito pequenina. Era dentro de uma quinta. Lembra-se do nome da quinta? Era a quinta do Morteira. Aqui... Tinha uma casa inteira, vocês? Tinha sofrido de uma casa... Era um quarto, faz-se conta. Era uma casa só. Era uma casa com uma divisão? Uma divisão. A porta dava logo para tudo. Exato. Ali se dormia, ali se fazia o comer, minha mãe tinha aquilo tudo arranjadinho, mas era muito modesta. E a sua mãe gostava dessa casa? Ai, coitada, tinha que gostar, não é? Porque, portanto, que esteve lá e depois arranjou logo então para aqui. Enquanto a coisa... Assim que apareceu aqui uma parte de casa... E foi logo trabalhar aqui para a fábrica? Sim, sim, foi logo para a fábrica. Foi o seu pai que conseguiu? Foi o meu pai que arranjou logo. Quando ela veio, já tinha... O que é que ela foi fazer? Era uma fábrica de fiação. Faziam as linhas, fiar, não sei o que era aquilo. Depois tinha aqueles cones nas máquinas, fazer as bobinas com a linha. Eu era miúda, mas lembro-me de ir lá para amplificar a fábrica, porque houve um ciclone em... Tinha eu sete anos... Quarenta e dois, não foi? Pronto. Estava lá de quarenta e dois. E a minha mãe pediu se me deixavam levar, porque eu acho que foi a única vez que entrei assim lá para dentro. Não costumava ir para a fábrica? Não, não, não. As crianças não podiam entrar? Não, não, não. Aquilo tinha muita máquina... Era uma fábrica muito importante. Era uma fábrica muito importante. E então, como ia haver o ciclone, embora naquela altura não houvesse a divulgação de como hoje há, mas souberam que ia haver o ciclone, não sei o quê, que ia haver um mau tempo, e a minha mãe pediu ao encarregado, como não tinha ninguém a quem me deixar, se me deixava levar para lá, porque tinha medo que acontecesse alguma coisa. E então lembro-me muito bem, e a minha mãe meteu-me para eu, como era miúda, não mexer em nada, meteu-me dentro de um caixote grande daqueles que eram das coisas das linhas e daquilo tudo, porque, como quem diz, não sei, era uma vedação. E nisto cai uma talha de vidro. Veio o ciclone. Veio, é claro, partiram-se muitas árvores ali na mata de Martins das Carnes, Martins das Carnes, que é de onde hoje é a Junta de Frequesia, na Quinta da Alfa-Ruveira, era a Quinta de Martins das Carnes, chamávamos, não sei porquê, era o nome que tinha. E então partiu aquelas árvores todas e o vento levou. Tinha aquelas clarabóias em vidro, a fábrica não tinha, eram uma caixas grandes, não tinha janelas, não era tudo em cima. E então cai uma talha de vidro ali mesmo perto de nós, tumba no chão, tudo tudo. E eu lembro... Lembra-se bem disso. Lembra, muito bem, muito bem, muito bem. Aqui nos pupilos, aqui, tinham umas chapas em lusalite, porque sabe, gigantes usavam muito lusalite, que com o ciclone levantaram o voo e foram parar à ameixoeira. Jesus. Sabe onde é a ameixoeira? Sim, sim. A que horas foi? Foi durante o dia o ciclone? Foi, foi. Foi durante o dia o ciclone. Foi porque eu... Estava na fábrica? As horas... As horas... Um dia de tarde não se lembra já. Eu acho que foi de manhã. Eu tenho a impressão, mas isso já não tenho... Porque saiu com a sua mãe, que foi para a fábrica... Exatamente, mas a minha mãe teve que ir lá a turnos. Ah, não era sempre de manhã? Não, era de manhã, uma semana de manhã, uma semana de tarde. Pois. Mas foi de manhã. Tenho uma ideia de ser de manhã, mais ou menos. E lembro-me de ouvir contar essas coisas, da chapa e disso tudo. Impressionou-a também, bastante. Impressionou. Eu era miúda, mas pensava-se... Ai, que medo, querido, tanto vento, e como é que leva... Como é que parta ali as árvores todas? Eu ouvia as árvores da mata a fazer assim... tal, tal, tal... Mesmo com o barulho da fábrica, a fábrica era muito barulhenta. Com o barulho, é verdade, é verdade, mas aquilo é cara, não ciclone. Foi o único que houve assim... Cá, felizmente. Embora já passasse pelas cheias de 67, já passei por tanto tempo. Mãe, já lá vamos. Então, a sua mãe foi logo para essa fábrica e aí se manteve toda a vida? Toda a vida, quer dizer. Minha mãe teve lá até aos 34 anos, foram poucos anos. Então, depois os seus pais vieram viver para aqui, este bairro já existia? Já, 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 isto já é de 1900... Isto já é de 1905. Oito. Ou oito. Olha, isto, pois, por isso já existia. O meu sogro, depois casei aqui, não é? O meu sogro, ainda andou aqui a dar serventia para se fazer estas casas. E depois, mais tarde, porque eu queria ser jardineiro, foi para jardineiro dessa gente rica, porque eram só os que tinham jardins, esses chalés, isso tudo, veio, que já estava o bairro feito, a minha sogra, já a fábrica, já não era de fiação, já era, faziam enxuvais para noivas, faziam tudo isso, e a minha sogra, que tinha estudado e tinha aprendido num colégio de freiras, veio para ali trabalhar para a fábrica. Então, como era da fábrica, tinha direito a ter aqui uma casa, pagando a renda, mas tinha direito, porque as casas eram só nessa altura, para... Trabalhadores. Para os trabalhadores. Quando a minha mãe veio para aqui, não era, já não era para trabalhador, quer dizer... No início é que eram só para trabalhadores. No início é que eram só para trabalhadores. Depois passou um arrendamento normal. Exatamente normal. Mas quem é que os arrendava? Depois as pessoas compraram estas casas? Não, depois foi assim. Era o primeiro... O primeiro... Quem arrendava eram os filhos do Grandela, do dono verdadeiro. Depois, ainda foi... Eu ainda sou do tempo de... E pronto, ainda paguei muita renda ao Grandela, já depois de casada até. Depois, o Grandela morreu, isto... Ele tinha herdeiros, ficou para os herdeiros, depois os herdeiros... Um herdeiro era doente mental, não podia administrar. Estava em Inglaterra, e os ingleses se tomaram conta também. Depois acabaram por vender isto a um espanhol. Vem viver para aqui, não com os seus pais, com o seu marido. Ou bem, com os meus pais. Não, com os meus pais. E é? Mesmo a casa onde ficou? Não, não. Deixaram a casa. Deixámos ali a casa. Viemos para aqui, a tal casinha, muito bonita esta, e, nesse tempo, ninguém... Era muito diferente de hoje. Eram muito poucas as pessoas que alugavam uma casa, alugavam uma parte de casa, um quarto, um sótão, que era como era aqui, e os meus pais também não tinham possíveis para alugar uma casa, e então souberam que havia aqui uma parte de casa para alugar, e alugaram a parte de casa, que já era muito melhor de onde nós estávamos. Tinha dois quartos, tinha eletricidade, lá não tinha... E água? Nem água. Como é que faziam? Tínhamos uma bicazinha mesmo lá dentro da própria quinta, onde íamos buscar a água. Mas isso até aqui, por acaso, a nossa parte de casa já tinha, aí a dona da casa já tinha, porque havia muita gente aqui que não tinha água em casa. Tinham uns... dois em dois prédios, cá fora, e depois tinha uma chavezinha, cada um, traziam, tiravam a água que queria, fechavam a torneira. E a casa de banho? Na sua primeira casa, como é que era? A casa de banho era assim, tomava-se banho sem ter casa de banho, não é? As adjeções faziam-se, mas depois iam-se deitar à montureira, não tinha... lá não tinha aonde se fazer, era numa bacia... Isto é falar um português, correto? Fazer uma baciazinha, que depois se despejava no montureira, que se chamavam a montureira. Viviam mais pessoas nessa quinta? Sim, vivia mais um outro casal, também com filhos, também vivia lá. Mas não trabalhavam na quinta? Não. Era mesmo casinhas construídas para arrendar? Exatamente, os donos da quinta mandaram fazer aquelas casitas, e aquilo era em madeira. Era como chamam hoje uma barraca. Mas como aquilo não era nenhum bairro, não era nada, era dentro de uma quinta, uma quinta e uma quinta boa. Tinha tudo, tudo, tudo o que há ali dentro, desde as batatas, às cebolas, às cerejas, aos limões, tudo, 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 tudo. Até tínhamos uma mata. Era ali, tínhamos... Podiam frequentar? Podíamos, porque atravessávamos a linha do comboio, tínhamos um portão, que tinha uma chave, para atravessar a linha do comboio, íamos para a mata, que é a mata que hoje foi para o Estado, que hoje é a mata de São Domingos de Benfica. era uma parte dessa mata, mas uma parte pertencia a essa quinta de uma luteira. De maneira que ali havia tudo dentro. Tínhamos um rio, passava dentro da quinta, também, passava aqui embaixo também. Essa quinta, depois, mais tarde, venderam, não, e ficou só, porque dentro da quinta havia uma casa toda... Uma espécie de solar. Uma espécie de solar, pois. Ficou só solar, e o resto venderam para construção. Porque era pegado com o ferro de Ingomar. Não sei se já ouviram falar no ferro de Ingomar. Com o restaurante. Com o restaurante ferro de Ingomar, que, eu sou do tempo, que o ferro de Ingomar era uma coisa típica. Havia lá fados e guitarradas. Mas o ferro de Ingomar não era num prédio, agora era num prédio. Agora era num prédio, mas não era. Era um edifício grande que tinha um pátio muito grande onde fizeram uma quantidade de casas que alugavam tal como alugavam na outra casa. Porque aqui já estava muita gente a morar. Mas isso também já foi mais tarde. Mas o restaurante já existia? Já. Já é muito antigo? O restaurante já é muito antigo. O restaurante... Não era carvoeiro? Não, 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 não. Era só o restaurante? Era o restaurante de ferro de Ingomar. Os fados e guitarradas, porque depois tinham os compartimentos todos feitos em bucho, em jardim, alguma coisa. Ali faziam os fados. Assim como com os compartimentos. Eu lembro, disse-me muito bem, muitíssimo bem. Mas não era hábito ir jantar fora e almoçar fora, ou era? Não, mas eu vivia ali ao lado. E ouvia? Para já... Bem, os fados eu já não ouvi. Não ouvi os fados? Não, não. Agora, os bailes e as coisas que estava, isso ainda vi. Porque depois então tinha uma sala enorme, muito bonita, toda em... 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 azulejos, mas é qualquer, no chão. Uma sala mesmo muito bonita e muito grande. E então fazia-se lá grandes bailes e grandes jantaradas. e isso é do meu tempo. E o meu pai era como irmão do dono de Manuel de Ferradinho do Mar. E então ele pedia... É claro, o meu pai que me tinha assim certos conhecimentos, muita coisa, e bem, era uma pessoa que não era parvo nenhum. Lia muito, tudo, e percebia tudo um pouco. E ele pedia ao meu pai ajuda quando era nessas festas, quando era nessas coisas, para lhe dar uma mãozinha, para estar ali, para olhar, para ajudar. E eu era miúda. E acompanhava. E eu... Pois, e entrava ali e saía como quem... Pois, lembra-me muito bem dessas coisas. E depois, andou na escola? Andei. Aqui. Aqui. Até à quarta... Fiz a instrução primária, ali. Ou seja, não foi ali que fiz a instrução primária. Andei ali até à instrução primária, mas depois fui fazer a Benfica ou o Patronato, porque era assim. Fiz aqui a terceira classe, o exame, e depois a quarta classe tive que fazer a Benfica. como é que era a escola nessa altura? A escola... era muito engraçada. Gostava? Gostava. Gostava imenso. porque a professora era uma senhora muito velhinha, bastante idade. Aquele tempo não se estava a conseguir usar reforma aos 65 anos, porque ela já devia ter 80 e tal. e então nós brincavamos muito com a professora. Quer dizer, com a professora não. Brincavamos muito dentro da aula, porque a professora, coitada, estava por todos os ajustes, não é? ao sábado era a mocidade portuguesa, aos outros dias íamos fazendo as lições, as coisas, e... depois ela, quando se via muito atrapalhada, que a gente insubordinava-se um bocadinho com as brincadeiras, dizia, ah, vem cá o senhor diretor. O senhor diretor chegava lá, via as unhas. Ai, que engraçava. Via as unhas dos alunos? O senhor diretor, um dia que lá ia o senhor diretor, e ela dizia, ah, minha mãe que é o senhor diretor, ninguém piava. E depois a gente levantava-se todos, quando o senhor diretor entrava, e depois ele dizia, senta-se, senta-se. É um senhor já também de muita idade. Nós sentávamos, e ele vinha ao pé de nós e dizia assim, mostra-lhe cá as tuas mãozinhas. Eu mostrá-vos, muito bem, muito bem, muito bem, sim, senhora, muito bem. Para ver se estávamos limpos, é verdade. Era o prazo daquele tempo. Nós ficávamos muito contentes, porque tinha lá e disse, tinha o diretor, não é? Outro dia fazíamos a mesma, a mesma, a agazarra e a mesma coisa, não é? E os alunos que andavam aqui eram todos aqui do bairro? Não, não, não. Eram alguns, mas outros não. Vinhas de outras zonas? Daqui, da Cruz da Pedra, ali daquela parte, um bocadinho de cá do centro, do nosso senhor do Rosário. A maior parte era toda ali, da Cruz da Pedra. E aqui funcionava a escola primária? Primária. E só? Só. Não mudava para mais meninos? Não, eram muitos. Só até à quarta classe. Entrava só os sete anos e depois fazia-se a sessão primeira. Mas eu, quando a minha mãe morreu, saí da escola. Não, não ia. Depois, quando fui, já tinha dez anos, onze anos. Então, te fiz no mesmo ano, dois, seis anos, a terceira e a quarta. Já não pude fazer aqui a quarta, já tive que fazer a Benfica ou o patronato, porque já era assim, já não dava para fazer aqui. Foi uma época conturbada. Foi. Acabar a escola. Muito conturbada. Lidar com isso tudo foi difícil. Mas conseguiu. Ultrapassou. Tem ainda amigos dessa altura da escola? Olha, tenho, tenho, às vezes encontro uma menina que é muito querida. Ela já tinha uma aurizaria ali no jardim zoológica e a aurizaria de Santa Filomena, que ainda lá está. Começou a trabalhar com que idade? Bem, na mestra, fui para uma mestra, comecei a trabalhar, tinha aí umas 11, 13 anos. Portanto, logo a que fez o exame, Exatamente. Assim que fiz o exame, fui logo para a mestra, pois. Primeiro, estive ainda numa mudista, mas eu não gostava nada de costura. Não gostava? nada. Mas hoje até gosto, ver, fiz, fazia os meus fatos, quando, quando fui à Paródia Nacional, toda a gente aí gostou muito, o sítio que eu levava, todo muito bonito, foi todo feito por mim. E, e fazia, mas nesse tempo eu não gostava de costurar. E era aqui perto, o sítio onde foi aprender? Primeiro, para a mudista? Era aqui na vila, era aqui na rua. Mas depois, a senhora era uma joia de pessoa e disse assim para a minha madrasta, olha, eu acho que é uma tortura estarmos a obrigar esta pequena a estar a costurar. Porque ela, coitada, faz o que faz de manhã, desmacha à tarde. Não gosta. E quando não se gosta disto, não vale a pena estar a insistir porque nunca saia nada. E depois, pronto, eu vim-me embora e disse, ah, assim, mas afinal para onde é que tu queres ir? Porque eu queria ajudar, mas ela não deixava. Disse, então vou para os bordados. Então fui para a bordadora. Fui aprender a bordados à máquina. Era aqui também perto? Não. Era, bem, não, sim, não era aqui na vila, mas era ali na cruz da pedra. Era por trás do centro, mais ou menos, um ateliê que havia ali e eu fui para lá, lá aprendi, lá estive até me casar. Que tipo de trabalhos é que fazias? Era lençóis, as adereços de cama, chamavam as adereços de cama, lençóis, almofadas, acesseiros, bordar aqueles cantinhos todos e depois bordar a barra do lençol, era os buivinhos das miúdas, aqueles bonequinhos todos com as histórias da branca de neve e sete anões bordados em baixo nas vives e assim, ainda fiz aqui alguns na vila aqui para as crianças que as mães pediam. Mas depois casei e o meu marido não queria que eu fosse para nada dessas coisas. Não queria que trabalhasse? Não queria que trabalhasse. Mas gostava muito do seu marido e ele disse. Ai, gostava, gostava, gostava. Conheceram-se aqui. Foi o amor da minha vida. Conheceram-se aqui. Conhecemos-nos. Conhecemos-nos. Não. Quer dizer, eu conheci o meu marido desde miúda, eu conhecia o meu marido, muito pequeno, porque como havia dez anos de diferença, eu quando vim para aqui, ele já era um rapazote. eu era muito pequena, de maneira que... Claro, não pensava nisso, não é? Nem pensar, nem pensar. E depois, naquele tempo, é claro, naquele tempo, pouco iam estudar as pessoas. E o meu sogro fazia um grande sacrifício para ter o filho a estudar, que era jardineiro, na Machado Castro. De maneira que, o meu marido, como tinha um curso, foi logo para a EDP, quer dizer... Ele fez a escola industrial. Ele fez a escola industrial. Era técnico de gás. Quer dizer, ele tinha muitos pretendentes, muitas pretendentes aqui. E eu era aquela miúda, eu, por exemplo, tinha 17 anos, 18 anos, eu tinha 8. que importância tinha a miúda dos 8 anos. Claro. As outras todas, era a mais um ano, menos um ano, a... A tudo gostava muito o Humberto. Porque era um bom partido, porque tinha um bom emprego, porque era um rapaz todo mundo... Mas ele já vivia aqui, nessa altura? Já, ele nasceu aqui. Mas vivia com os pais. Com os pais. Pois. E nasceu aqui. Os pais, já nos disse, eram empregados aqui da fábrica. O pai, a mãe foi. A mãe era. O pai era jardineiro. Era jardineiro. Foi a que foi, acabou por ser o jardineiro daqui, e guarda daqui, da vila toda. Mas depois deixou, eu disse ao Sr. Grandela que queria um aumento, o Sr. Grandela não quis dar o aumento, e ele foi para outros lados, sem jardineiro. Mas já tinha a casa, ficaram cá na mesma. De maneira que, eu não pensava nisso, e achava-me da graça, porque... As raparigas são todas, parece que gostam dele. Mas era famoso, então. Era. Porque dançava muito bem. Dançava, pois havia aqui uma... Havia muitos bates. Havia aqui uma coletividade, que era o Isalme da Grandela. Havia aqui num primeiro andar, que era uma coisa linda. Também numa sala linda. Aqui ao lado. Aqui é de onde é, aqui é de onde é o supermercado. O celeiro. Sim. Sim, mas era um primeiro andar, todo. Mas não era um prédio como estava aqui agora. Não. Era um prédio de um andar. O andar era a academia. Por baixo era um estabelecimento, era uma padaria, era uma caverna, e depois se visse as escadas, e em cima era a coletividade. O que é que faziam, além dos bairros? Tentamos teatro. Eu fazia parte do grupo cénico da coletividade. Também. Representei lá muitas coisas, ainda naqueles anos, antes de casarem, muitas peças. Tínhamos um ensaiador, um contra-regras, um ponto, aquilo tudo. Era o grupo cénico da academia. E ele, então, era um grande bailarino lá, e noutras coletividades, mas eu só conhecia ali. Mas depois eu já ia ao baile, não é? Eu já ia ao baile ali. Era uma rapariguinha, antes de 14, 15 anos, e já, bem 15, 16, 17 anos, já o Humberto olhava para a Filomena, e a Filomena já olhava para o Humberto. E aí começou a considerar. E uma vez, uma rapariga aqui da rua disse-me assim, olha, vai haver ali uma festa de fim de ano. Tu, como sabes, eu aprendi ali a dançar, tinha 7 anos. Se via dançar tudo, ainda hoje. Sério. Tudo é o quê? Tudo, salão. Balsa. Swing. Tango. Chá, chá, chá. Fox. Era o Fox a prémio. Era as danças daquele tempo. Era as danças de salão. E não faziam concursos? Faziam, faziam concursos, pois. Eu ainda ganhei um prémio nos Alunos do Apolo. Ganhei um prémio nos Alunos do Apolo. A nível da cidade de Lisboa, os centros, e se chama mais tarde o centro ali. Escreveram, como sabiam que eu sabia dançar, escreveram-me e ganhei um prémio. Fui receber lá o Maria Marques, onde eu depois apresentava os espetáculos. Então lá foram à festa do fim de ano. Fomos à festa do fim de ano e essa rapariga disse assim, olha, vem cá um rapaz, sabe que naquele tempo era assim, também é uma memória. Os rapazes, por exemplo, da ajuda, vinham aqui ao baile a Benfica, mas não vinham assim, de qualquer maneira. tinham que ser convidados por um daqui, mas depois tinham muito receio porque chegavam aqui e ninguém queria dançar com eles. Tal como os daqui, se fossem para lá. E então... Eram só os rapazes que iam? As raparigas não iam? Não, raparigas... Assim, em grupo não iam? Não, só se tivesse conhecendo... Conhecesse lá com outra rapariga. Que era com as mães, com as coisas... Em todas as freguesias havia uma coletividade. Havia em Benfica o Fofó, que ainda hoje lá há, mas havia a coletividade. Havia a quiesta, havia ali em Sete Rios. De maneira que... Era para as pessoas daquele sítio. De maneira que essa rapariga, o rapaz, o namorado dela, dizia, olha, vem cá uns colegas meus, mas eles têm medo, não têm com quem dançar. São capazes de dizer que não, Alina, porque já tínhamos aqueles pares certos. Pois? Mas o meu marido até aí nunca tinha de parar assim, com o sentido de namoro, nada. E diz ela assim, olha, vou pedir à Filomena que ela está muito bem dançar, que danse com o teu amigo. E veio-me pedir, olha, não te importas dançar? Era num sábado à noite. Eu estava sempre até há uma e meia, duas horas, que a minha amedagem não deixava estar mais. Não te importas dançar sempre com ele? Ah, não. Não tinha compromisso? Não. E o meu marido ouviu a conversa do namorado dessa rapariga para outra dizer assim, olha, a Filomena vai dançar sempre com um moço, meu amigo, que dá ajuda, que vem cá pela primeira vez, que a Fernanda já lhe pediu. Ele ouviu e pensou assim, olha essa. Então ela vai, um momento, ouça, compra-me, deu-se a dançar sempre com ela. Era lá. Quando começou o baile, pediu-me para dançar. Eu, como não tinha assinado nenhum contrato, nem era, nem era nenhuma palavra, nem sequer se conhecia o rapaz, disse que sim. Quando fui, mas não sabia do resto. Quando fui dançar, diz ele assim, olha, hoje danças sempre comigo? Posso dançar? Coitado, e o outro rapaz ficou sem paz. Naquelas idades, naquelas idades, sabe, eu podia dizer assim, olha, não, porque já disse à Fernanda que dançava sempre com um rapaz que eu não sei quem é. Mas não, o Humberto era conhecido, era aquele galando aqui. Também era a magia. Já andava. Não, não andava. Não, não. Palavra de óculos. Agora podia dizer. Não, já andava com aquela. Não. Mas era aquele rapaz que todos gostavam de dançar com ele. Depois ele tinha dançado muito elegante. Eu disse, danço. Bem, dito e feito. Assim que começava a música, só fiz aquilo umas duas, três vezes, porque o outro, quando o namorado da minha amiga lhe disse, olha, é aquela pequena, viu que eu, que ia sempre dançar com aquele, já não me pediu. Não dançou. E aí foi dançar com ele. Porque depois, o outro dia, a mãe dessa rapariga disse, ó Filomena, olha que não se faz. Então disseste que dançava sempre com o amigo do Licínio e afinal foste dançar só com o Humberto. E ela tinha uma grande dorzinha porque queria que a filha namorasse com ele. Com o Humberto. não namorasse com o que namorava, que namorasse com o Humberto que era daqui que eu conhecia. E eu disse, então, olha, caiu. E foi assim. E depois o meu marido foi nessa altura é que ele pensou o namoro. O que música é que ouviam? Era ouvir a música? Era, era. Era um jazz. Era uma banda? Um jazz. Hoje chama-se uma banda, chama-se um conjunto. Naquela altura era um jazz. Quantos músicos é que eleva-se? Eram aí uns oito, nove músicos. Quantas vezes é que havia bailo? Era todas as vezes? Era de sábado para domingo, ao domingo à matiné e ao domingo à noite até a uma hora. E depois, quando era, por exemplo, no carnaval é que havia os dias de carnaval ou quando era assim os jantos populares. De contrário, havia assim periodicamente, regularmente. E essa banda tocava noutros sítios ou era só noutros sítios? Tocava noutros sítios. Era sempre a mesma? Não, 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 não. E a variante? A variante porque havia muitos jazzes, muitos. De maneira que contratavam estes para vir para aqui neste sábado mas depois estes iam tocar para outro lado na outra semana. Viam outros para aqui mas eu estava em casa ali. Em casa eu ouvia jazzes a tocar. Era uma sensação. Aquelas banjos aquilo tudo que era uma música muito bonita. Tinha telefonia em casa? Tinha. Tinha. Mais tarde tinha. Não teve sempre? Não. Quando vivia com os seus pais não tinha? Não. Quando vivia com o meu pai e a minha madrasta. Ah, mas com a sua mãe ainda não ligava muito se calhar e não tinha? Não, eu não era não ligar não havia postos para isso e até aqui na rua não quase ninguém tinha só uma pessoa é que tinha uma telefonia. Que depois dava a notícia de outras pessoas. Punha a telefonia na janela por exemplo havia programas à segunda-feira havia fados e guitarradas no Rádio Clube Português era uma coisa que toda a gente gostava ele punha a telefonia na janela ele era aqui dos pupilos era empregado ali e nós sentávamos todos em frente assim aqui das casas a ouvir os fados e guitarradas à segunda-feira porque aquilo era uma coisa era um espetáculo pronto não era televisão e depois mais tarde quando casei fui a primeira aqui a ter televisão fui a primeira a ter todas essas coisas é claro mas enverteu-se a coisa O seu marido arranjava logo as novidades trazia para casa tudo é verdade O que é que ele fazia na EDP? Era técnico de gajo Foi sempre? Foi sempre até pronto até a DIC não e hoje ainda vivo da reforma quantos anos de casa é que esteve? teve quantos anos esteve na EDP teve desde os 18 ele acabou o curso tinha 18 anos até aos 53 lembra-se da segunda guerra no Mundial? Lembro muito bem muito bem já tinha sete 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 anos seis para sete anos foi quando o meu pai que há bocadinho ia para contar mas não não continuei o meu pai nunca tinha sido tropa por causa da profissão ia contar e quando foi a segunda guerra eles ia o exército havia muita falta de mecânicos de automóveis que eram precisos para as leituras da guerra e então iam às oficinas meu pai trabalhava na fora na Alto Boa Vista no Conde Barão iam às oficinas e decretavam aqueles que queriam que fossem para manobras aquilo era um drama de susto Não se lembra dos seus avós terem estado na Primeira Guerra? Não, não tiveram Não tiveram Nunca Foi à exposição do mundo português? Fui O que é que se lembra? Lembro muito bem a coisa que mais memória tenho é de um teleférico Lembro-me de aqueles aqueles pavilhões onde hoje as estocas acho que era aí mais ou menos terem muita coisa da África Aldeia dos Indígenas Pois, que é a exposição do mundo português pois era tudo então lembro daqueles colares das pretas lá pendurados lembro-me muita coisa lembro-se do comboio não há bom comboio não lembro-me do teleférico teleférico que andou não andou não mas lembro-me de ver uma coisa que ia assim no ar eu não sei de onde é que aquilo ia devia ter ser muito curto mas não sei até de onde é que aquilo ia mas como ficou na minha memória gravado o teleférico mas foi dentro dos pavilhões sim vi os pavilhões sim foi com o seu pai foi com o meu pai pois o meu pai essas coisas ia sempre ver pois foi com o meu pai que ensinou a exposição do mundo português então mais do que uma vez? não só uma vez é de cem a cem anos bem já foi foi a expo não foi acho eu que a expo que foi a mesma bem não foi a mesma coisa porque não era cem anos não passou cem anos a exposição do mundo português era que diziam que era só cem anos mas não para já deixámos de ter o mundo português como tínhamos que aquilo representava tudo o que nós tínhamos pois mas lembra-se então e no assim viste semana com o seu pai depois com a sua mãe com a sua madrasta com a sua madrasta e do seu pai costumavam fazer passeios de fim de semana olha sim olha o seu pai tinha fim de semana costumava parar o meu pai tinha a semana inglesa que era trabalhar a sábado até a uma hora e depois até a tarde e depois domingo e nesse tempo usava-se muito ou ia-se para Sintra usava-se um almoço mas o mais prático ainda era ir aqui para a mata que era mais barato e levaram ao almoço para ali juntavam-se as pessoas daqui um grupinho não é? que o meu pai sabia muito bem tocar bandolim juntava-se nesse tempo juntava-se o meu sogro que viria assim o meu sogro que ainda não sabia não é? não nem sonhos que sabia muito bem tocar viol então era o meu guitarra o meu pai tocava bandolim ele tocava a guitarra e havia um senhor amigo deles aqui adiante em cima da esquadra tocava a viola maneira que juntavam-se eu era miúda e como gostei sempre muito de cantar mas já não tenho voz e então cantava eles tocavam e eu cantava história da minha vida talvez faltem alguns pormenores mas eu... faltam muitos pormenores agora vou falar aqui ainda mais coisas do bairro oh e falar de umas festas ai as festas ai eram estrondosas ai eu gostava tanto mas que festas é que eram? olha isto era um isto era como se chamava como se chama hoje um condomínio fechado aqui o seu bairro porque tinha umas grades muito altas tinha uns portões que no tempo do meu sogro fechavam-se e havia um portão pequenino por onde as pessoas passavam estava sempre aberto quando era preciso entrar uma galera ou naquele tempo eram os automóveis iam chamar o meu sogro porque ele é que tinha as chaves abria o portão entrado quando saiam depois tornava a fechar então tinha os portões e isso a boba já mais está enfeitávamos os portões com umas palmeiras as folhas aquelas pernadas das palmeiras com bandeirinhas que nós fazíamos que era a comissão de festas todas com comissão de festas quem é que elegeia a comissão de festas? éramos nós todos os eleitos íamos pedir aos palacetes para a quermesse toda a gente estava toda a gente rica prendas coisas bonitas depois fazíamos uma quermesse que rendíamos dinheiro ainda porque esse dinheiro depois divertia para pagar a música para contratarem os músicos para virem tocar os músicos eram da associação Luís Brail dos ceguinhos fazia-se um palco onde é que era o palco? o palco era aqui assim posso dizer o sítio quando saímos pois e aquilo tudo feito em madeira e depois com as palmeiras íamos buscar palmeiras não sei onde é que íamos buscar as palmeiras e feitavam aquilo tudo com as palmeiras pedíamos aqui aos pupilos os bancos corridos que eles tinham que era do refeitório e punhamos a dividir que era o recinto do baile aqui ao portão os portões estavam encostados nós fazíamos umas florzinhas com uma alfineta e depois como não podíamos levar dinheiro não se podia pôr um preço fixo dá qualquer coisinha para a ajuda da quermesse e punhamos uma florinha e geralmente as pessoas davam 5 testões 10 testões mais tarde 20 testões isto tudo dependia do período do período e depois e com a venda da quermesse depois leiloada tudo leiloado quanto vale quanto vale juntava-se ali um dinheiro e contratavam que depois pagávamos aos ceguinhos da associação que era um senhor isso era um senhor que bem tínhamos uma comissão para essas coisas mas havia um senhor que já morreu que era dos correios esse senhor é que era o tesoureiro é que se pronto é que organizava aquilo é que ia contratar os ceguinhos é que comprava o fogo de artifício porque depois deitávamos fogo de artifício porque ele andava nos comboios era no comboio correio e então ia para as províncias ia lá para cima para o norte aquilo tudo para aquelas terras onde há muita pirotecnia muita coisa comprava trazia tudo isso do dinheiro e depois fazia depois fazia um balão muito grande punha uma mecha lá dentro e aquilo levantava ali ao fundo da rua a gente olhava todos para o balão fora a subir mas é engraçado quem viveu nesse tempo e vive hoje fica a pensar assim realmente o que a gente o que nos distraía e essas festas faziam em que ocasiões? os santos santos populares São António São João e São Pedro celebrávamos os três os três santos depois no dia São António e na véspera eram as festas depois no dia de São João e na véspera festa e depois o balão era no São João era no São João e depois na festa do São Pedro que é a festa dos carecas juntavam-se as pessoas todas porque isto era uma família juntava-se umas tantas havia sempre algumas que não queriam que faziam coisas de comida e de coisa e faziam um banquete ali na meio da rua para festejar e terminar os festejos do verão dos santos mas durante esse mês o mês de junho de junho tinham sempre festa é isso? não só nos dias mas tinham aqui montado tínhamos tudo montado todo mês pois mas só naqueles dias é que havia os bairros e vinham pessoas de fora já sei lá de onde isto era tudo famoso sim vinham de Alfama vinham de Moraria vinham daqui de acolá porque lá não tinham estas festas pois era uma festa de bairro então vinham de gente muito lá juntava-se aqui muita gente e as pessoas aqui das quintas à volta também vinham ou não? não estas eram seletas estas não vinham para o Arraial mas estas também faziam festas? faziam mas eram outras festas festas como é que eram? nos palácios dentro dos jardins mas a filma nem ia alguma dessas festas é aqui na quinta das campainhas aqui como é que ia lá a festa? quer dizer eu verdadeiramente a essas festas lá do palácio não não sei a história toda e e dava-me muito bem com a senhora que que ficou depois com o palácio porque o palácio depois foi foi do quer dizer o palácio era isso chama-se a quinta das campainhas mas era a quinta das baronesas da glória porque era uma baronesa era a baronesa da glória e deixou a quinta e o palácio ao chofer à mulher do chofer e às filhas de quem eu era muito amiga eram moradores daqui não? não 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 eu já as conhecia ali como donas da quinta já as conhecia como donas da quinta vi os casamentos que até disse àquela menina que foi um casamento muito lindo um dos filhos que casou com a filha do governador dos açores que foi aqui uma festa estrondosa num coche tudo aquilo aquele tempo aquilo foi um ficamos isso foi mais ou menos em que altura? lembra-se? ai isso eu para aí os meus quinze vinte anos eu ainda vejo a senhora algumas vezes a noiva que já é uma senhora já nos anos cinquenta mais ou menos sim talvez sim sim mas aqui foi uma coisa estrondosa uma linda um acompanhamento toda ali as tendas montadas aqui assim na quinta aqui onde estão os maristas e aquela parte ali tudo montado como hoje se usa que naquele tempo não se usava não é? aquelas tendas montadas com depois os bolos muitos convidados muitos convidados e quando havia essas festas as pessoas daqui também iam todas ver a miudagem pelo menos é claro toda se chegava para ali depois elas davam bolos davam tudo aquilo pronto e as miúdos eram assim depois mais tarde havia mas sei que havia lá festas no salão que davam lá para a família para os amigos pronto que se festejavam lá não sei se era anos o que era mas festejavam mais tarde já isto era do estado passou a haver lá umas festas que era cá que é cá fora onde tem um até que há tempos fui lá a tomar o pequeno almoço com a doutora Raquel tem lá um barzinho uma cafetariazinha pois tem assim um recinto então eu ao sábado ouvia a Helena Vieira e o era a Helena Vieira e era o como é que eles se chamam eu outro dia disse o Guilherme Quilherma não era o Guilherme Quilher era aquele que ainda hoje canta mas que eu esqueço-me o nome dele também é um tenor então eles é que atuavam ali ao sábado à tarde nunca lá fui quando eles lá iam nunca lá fui mas ouvia aqui ouvia perfeitamente até porque eles punham aquelas coisas de alta fidelidade e ouvia-se muito bem de maneira que ouvia aqui muita animação havia hoje não há e aqui a história da Unifica também mudou muito ai muito quais são as principais transformações era tudo palacetes era tudo palacetes quando diz tudo eram quantos mais ou menos lembra-se quais é que eram sim sim perfeitamente sim senhor começando ali pela Cruz da Pedra vamos lá situar ali onde é o pastelinho bem fica um bocadinho antes havia um palacete que era do Milhões depois havia em frente a quinta do 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 Bonfim era dos contos depois deste lado havia uma vivenda que não sei de quem era havia outra moradia que não sei de quem era mas uma moradia grande sim sim não era como um palácio mas mas era assim como aquelas que havia na vida da república não tão grande não tão grande mais pequena mais pequena depois havia os laboratórios do Benfica que era ali naquele intervalo depois havia a companhia dos telefones que era um edifício também que hoje ainda há mas que está ali para aquela rua mas que era um 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 palacetezinho também mas era a companhia dos telefones depois havia aqui a vila depois a seguir aqui à vila havia a sociedade e estabelecimentos havia a esquadra depois havia o ferro de Ingmar também era uma casa grande também depois mais acima era a quinta do espanhol também era um palacete mas em frente em frente do ferro de Ingmar era um palacete muito bonito até tinha elevador lá dentro que era do engenheiro de Rua que foi o diretor das companhias reunidas de Gásilha de Cidade foi quem meteu o meu marido na companhia de Gásilha de Cidade o meu sogro era o jardineiro dele de maneira que era um palacete do engenheiro de Rua depois a seguir era um palacete muito bonito também que era de um senhor que tinha um estabelecimento ali no Calhariz depois havia uma outra havia uma rampa com um palacete lá dentro também de gente brazonada mas que não sei o nome depois havia umas casas que era daquele senhor que era daquela família também era uma família também boa que ele foi o que fundou foi um dos fundadores da Casa do Artista o Armando Cortês eu conhecia o de rapaz rapaz até nessa altura era casado com a Fernanda Barassati que morava em frente na Paceira mas já mais tarde depois depois por ali a cima havia a Quinta dos Milhões a Quinta de Dom Fernando a Quinta Doutor Melo bem lembra-se a Quinta das Flores ainda havia uma outra Quinta que essa não me lembro já de quem era com altos moinhos quer dizer havia o Conde Bonfim que dava aqui para a estrada e dá lá para a Rua dos Soeiros e depois havia umas vivendas mas quer dizer assim é de gente que vivia bem mas não eram assim desnome e ali é que é muito para baixo ali onde está o Navarro de Paiva lembra-se disso? Navarro de Paiva lembro-me muito bem qual foi a como é que foi a reação como é que o bairro aqui se reagiu perceberam o que é que ia para ali ou olha aquilo ali de fronte era a Quinta de um médico de um grande médico eu sei o nome mas que agora não me lembro que até era onde havia uma peixaria que nós íamos comprar peixes do Grêmio era mais barato e em frente apareceu aquele aquele edifício que ainda hoje lá está mas ninguém disse o que era aquilo ali não se explicaram não aquilo era a Quinta do senhor diretor senhor diretor mas não se vem diretor do quê? mas sabe que as pessoas naquele tempo talvez devido à pouca instrução a maior parte já havia pessoas muito instruídas mas a maior parte devido à pouca instrução que tinha também não eram muito curiosas mas a diretora de quê? era o senhor diretor a Quinta do senhor diretor eu já era uma mulher quando soube que aquilo ali que era um reformatório de rapaz que era a chamada correção que dava para ali para os pupilos para a outra secção que era as raparigas da Quinta da Infanta a donde hoje é uma creche para crianças que é ao pé do palácio da fronteira e daquela parte lá era dos rapazes mas aquilo estava tudo morado até acima ninguém sabia nada depois é que se começou a desvendar é um reformatório os rapazes que fazem certas coisas que não e que os pais não assumem ou não têm pais e vão para lá é que se começou a compreender o que era porque não se sabia nesse tempo havia-se muito na obscuridade também se calhar não interessava dizer não interessava dizer mas nós também não nos interessava saber porque se não se fosse hoje não vê hoje faz-se uma coisa dizia mas o que é aquilo ali ah é isso e aquilo então mas como tem que saber não é pois naquele tempo não pelo menos cantava a igreja quando é que casou casei na igreja de Benfica Nossa Senhora do Amparo ali em cima porque de antes esta toda esta parte tudo isto de Benfica era só uma paróquia era a paróquia da Nossa Senhora do Amparo aquilo ali era uma capela particular aquilo foi de um convento e aquilo tudo e depois quando isto se dividiu por paróquias então é que passou quando fizeram a igreja de São Domingos quando fizeram quer dizer passou a ser a ver a paróquia de São Domingos Benfica a paróquia de Nossa Senhora do Amparo que é da ponte para lá e da ponte para cá a São Domingos depois de São Sebastião para levar tudo isto que de antes São Sebastião ainda era fora de portas isso era o tempo do meu sogro que ele contava que as portas eram ali em São Sebastião pois é onde é o Quartel General isto aqui era já os salões eram os mesmos salões mas ele era desse tempo eu já não já não sou desse tempo e os elétricos passavam aqui passavam passavam ai isso era muito engraçado os elétricos costumava andar de elétrico ai costumava então para o outro para ir ao outro estava na mestra tinha que levar trabalho ao armazém buscar trabalho ao armazém ia no elétrico e quando íamos à baixa era uma odisseia não é? estava a ir à baixa? pois era uma odisseia era um passeio à baixa e era tão engraçado que eu uma vez ia no elétrico o elétrico ia pela estrada da Benfica toda fora que a estrada da Benfica passava ali ao pé da Oncologia por ali fora atrás da Globo Inkem do lado e eu ia no elétrico e a minha mestra que era muito ferreta dava-me sempre o dinheiro à conta para o bilhete se tinha era 10 testões para lá e 10 testões para cá mas naquele dia levava trocado e deixei cair não sei se dois testões que é que foi o elétrico abaixo os elétricos abertos que tinham eram atrelados um elétrico fechado e um elétrico aberto atrelado tim 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 mas eu tocaram a campainha muitas vezes muitas vezes e o homem parou logo que é que foi que é que foi porque havia um cobrador na parte de trás outro na parte da frente que é que foi que foi caiu-me ali o dinheiro agora as pessoas o elétrico começaram a fazer um cobrador havia de ser hoje e encontrou encontraram e deram encontraram e deram sim aquilo era paralelo e pipos depois naqueles intervalos ah eu muito contente do dinheiro então depois como é que eu vinha para cima eu não vinha a pé não é maneira que pronto ah está aqui menina está aqui toca gente o elétrico continuou a andar fomos para aí fora e continuou a viagem era muito engraçado o elétrico e nos seus tempos livres para além de todas essa atividade intensa de música espetáculos e tudo mais cinema ia ia ao cinema de Benfica aqui havia cinema Sport Lisboa e Benfica havia o Sport Lisboa e Benfica que hoje é uma sala de auditório há mais coisas de música isso do que provavelmente cinema e havia cinema ao ar livre onde é que era? lá quer dizer havia a sala e por trás havia o ringo de patinagem onde se fazia o cinema ao ar livre e espetáculos dos companhias da alegria também dentro desse retino que era onde exatamente? na avenida vamos esperar ainda hoje lá está ainda existe? existe existe a sala de auditório e depois tem uma sala de ginástica com piscina e aquilo tudo hoje é da junta é onde é a junta de freguesia que a junta foi em vários sítios eu lembro-me todos mas o que ficou foi aquele ali e então eu ia a minha mestra eu estava na mestra e a minha mestra gostava muito de cinema então dizia-me assim olha a Filomena vai lá comprar dois bilhetes é um para mim é para si mas a minha madrasta não me dava dinheiro para o bilhete e ela tinha que pagar nem me dava dinheiro para eu ir no elétrico eu tinha que ir a pé se queria ir ao cinema e ela estava lá à espera mas depois ia e armava cada coisa porque a minha mestra era daquele género estávamos a ver os filmes só gostava de dramas dramas eu era muito alegre e ela só gostava era de coisas de chorar depois põe-a-se assim ai 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 agora ai quantadinho ai quantadinho ai quantadinho eu diria-se homem na Sara não diga isso ai querido chamava-se uma Sara chamava-se Sara Sara menina Sara eu homem na Sara não diga isso então que tinha vergonha porque depois não ia ai quantadinho mas eu se queria ir ao cinema tinha que aramar aquilo porque ela pagava-me o bilhete e às vezes ia assim aos maiores em Lisboa ou não bem isso já depois de casar contos ou monumental não ou monumental o São Jorge o São Jorge o do órgão o Éden esses foi já depois de casar isso e já já era outra coisa já era outra coisa já o meu marido era o contrário só gostava de filmes para rir então nunca pôde escolher os filmes que queria mesmo ver não mas eu gostava para rir e também eu gostava dos dramas gostava mais eu também gostava dos dramas o que é que não gostava era que ela me usava ai 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 me usava porque dávamos espetáculo não é porque eu gostava gostava até gostava mais do drama do que provavelmente da comédia mas depois habituei o meu marido gostava muito da comédia eu gostava muito de me rir e achava-me da graça e que ele se risse também não é? pois e que ele se divertisse então e aqui o comércio como é que funcionava? o comércio era um pobrezinho é claro havia assim mais uns talhos havia ali uns três talhos ali na cruz da pedra ali onde é o centro um bocadinho ali havia mercerias havia umas poucas mercerias tinham aqui uma dentro do bairro tinha aqui dentro do bairro que onde é a vila a rua doutor ai vila nova gente se melha a vila nova esta rua daqui aquelas duas é o e porque isto era tudo no mesmo bar não é? mas depois foi dividido por causa de venderem as vivendas e começarem a construir ali os prédios maneira que ficou do museu para cá esta parte toda tínhamos ali uma merceriazinha dentro do bairro e a gente nem precisava de sair do bairro para ir à merceria vamos à dona chica vamos à dona chica e íamos à dona chica comprar o que era preciso logo a seguir logo a seguir era o padeiro logo a seguir era uma taberna com carvoão com carvoeira ai carvoaria carvoaria logo a seguir era a farmácia e logo a seguir era a esquadra e logo a seguir era o barbeiro tudo seguido tudo seguido era onde se iam tratados os assuntos tudo seguido no resto não havia comércio depois para ali para ali era mais as vivendas era tudo vivendas para ali até nem havia não ser os tchau tchau